Enquanto ele faz isso, eu vou começar as almôndegas orientais. Bom, cuidado com o joelho. Vou pegar duas frigideiras. E em uma eu vou colocar o quê? Vou colocar o nabo e as cenouras que o chefe cortou pra minha juliana. Tiras bem fininhas. E eu vou fazer um líquido para a conserva nessa aqui. Um pouco de água. Com licença, vou mudar você de lugar. Claro, claro. Coloco água e vinagre de arroz. Em quantidades iguais. Um pouco de sal e açúcar. Isso vai deixar a conserva incrível. Essa conserva aqui vai ser servida com as almôndegas de frango que nós vamos grelhar. Você vai adorar. E... Açúcar. Só um pouco. Beleza. Agora vai pro fogo. E assim que ferver, nós vamos cozinhar as hortaliças. Mas só pra dar um pouco de sabor. Não queremos cozinhar demais. Tá, agora vou desligar o fogo. E como é que tá aí? Nossa, tá bonito. Lindo. Ok. Agora vamos falar da calda que vamos pôr por cima. Já usou a mussarela aí, chefe? Já, já sim. Tá bom. Para a calda, eu começo com o molho de soja. Cadê meu molho? Opa, tá escondido aqui. Isso é para as almôndegas de frango. Eu faço uma calda com molho de soja. Açúcar mascavo. Ah, você já tá reconhecendo o sabor oriental aqui, né? Esse é tipo aquele molho que você põe no teriyaki. Tá? Açúcar mascavo. Quantidades iguais de mirin e vinagre de arroz. E um pouco de molho sweet chili. Jeff, o que eu tô fazendo aqui é a calda. Ela vai engrossar um pouco ainda. Tem açúcar mascavo, tem mirin, tem vinagre de arroz. Essa aqui é a conserva. Nós vamos colocar tudo isso aqui e quando ferver vai ficar aquele caldo bonito. E aí acrescentamos as hortaliças, claro. Tá? Agora, perguntinha sobre o frango. Parte escura ou parte branca? Para almôndegas, as duas. Não tem nada melhor do que as almôndegas orientais. Elas levam peito de frango e coxas moídas. Colocamos farinha de rosca. A carne já é úmida, então não precisa de panade. Então usamos os sucos naturais para hidratar a farinha de rosca. Colocamos gengibre, salsinha, alho e todos esses sabores maravilhosos. Perfeito. Panko, cebolinha, gengibre, alho e um ovo. Chefe, passa o óleo de gergelim, por favor? Óleo de gergelim, claro. Tá. E que tal... Ô, chefe, faz um favor para mim. Claro, quer que não vá juntando tudo. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos precisar disso para fazer as almôndegas de cordeiro. Tudo bem. Então tire a frigideira e coloque aquela chapa aqui, porque nós vamos grelhar as almôndegas de frango. Bom. Foi. Coloco o ovo e um pouco de óleo de gergelim. Tá na mão. Prontinho. Eu já coloquei molho de soja aqui? Cadê o molho? Molho de soja. Aqui está. Valeu. Tá. Agora eu vou... Eu tô com um pouco de medo das almôndegas de frango grudarem na grelha. Então... Não, tá tranquilo. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar papel toalha. Vou passar um pouco de... Óleo vegetal na chapa. Eu quero dar uma cor para elas, sabe? Eu quero que elas fiquem parecidas com um yaktore. Essa é a ideia. Então eu misturo bem. Eu acho que eu coloquei tudo que eu queria. Incorporo tudo. Como é que estão as hortaliças? As hortaliças estão boas. A cauda está reduzindo? Está sim. Essa é a cauda que vamos colocar por cima disso. Então, o negócio é o seguinte, gente. O chefe Jeff veio lá de Las Vegas. Eu convidei ele para a minha cozinha e ele disse... Olha, isso é incrível. Vamos fazer o quê? Três tipos de almôndega? Excelente. Então eu misturo tudo. Chef, acha que já está quente? Acho que ainda não. Será que não esquentou ainda? Eu estou moldando essas almôndegas e nós não fizemos um panade só. Deixa eu te ajudar. Coloquei um ovo para dar liga nela. A mistura é um pouco mais líquida. Então molde com cuidado. Nós queremos que elas fiquem muito úmidas, sabe? As almôndegas de frango geralmente são um pouco secas. Deixa eu colocar na grelha. Gostei da temperatura. Beleza. Não mexa muito nelas. Estamos fazendo almôndegas. Parece um festival. É almôndega para tudo quanto é tipo de paladar. Você... Nós estamos fatiando, cortando em cubos, picando e agora estamos ralando. Ralando. Eu trouxe esse chefe poderoso lá de Las Vegas e botei ele para ralar. Vamos fazer 60 tipos de almôndegas. Na verdade, vão ser só três tipos. É um festival de almôndegas. No momento, as almôndegas italianas com carne bovina e suína estão no forno. E como é que elas são, chefe? Elas são boas? Elas são incríveis. Elas são incríveis. E as almôndegas orientais de frango estão aqui bem do meu lado na grelha. Nós fizemos uma calda fantástica para acompanhá-la. E essas almôndegas, chefe? O que me diz? Ficarão ótimas com a calda. Ficarão ótimas com a calda. Viu só? Isso aqui é trabalho em equipe. Bom...